E falando em trânsito ainda, o setor de venda de motos na região comemora o aumento. Dados da FENABRAVE apontam um crescimento de 10% em todo o país no ano passado. O número aponta uma retomada, ainda que lenta, desse setor da economia. A vida sobre duas rodas sempre foi um desejo para Sérgio. Tanto que no ano passado, o operador de caixa decidiu comprar uma moto zero quilômetro ao invés de um carro. Tudo para economizar. Foi algo realmente muito bom para mim, porque o carro gasta muito mais. É basicamente o triplo. E como o busão hoje está muito caro, compensa estar pagando a gasolina. Ou seja, com 35 reais eu consigo andar cerca de uns 14 dias dentro da minha rotina. Então é uma economia muito grande para quem estava andando de coletivo. A compra foi realizada por meio de um financiamento. E para ele foi o melhor negócio já feito em anos. Eu fiz um financiamento, a moça foi super atenciosa comigo. E eu acabei levando por conta de estar na promoção também. Que não era o modelo que eu escolhi. Agora o Sérgio contribui para uma estatística positiva no país. Segundo a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos, entre janeiro e dezembro de 2018, mais de 940 mil motocicletas foram emplacadas no Brasil. E no ano anterior foram pouco mais de 850 mil. Ou seja, de um ano para o outro as vendas de motos aumentaram 10%. A queda na inadimplência, a maior oferta de crédito e o aumento de aprovação para financiamentos cooperaram para a retomada do setor. E o consórcio especificamente corresponde por 30% das vendas de motos no país. Por isso, esse tipo de veículo tem crescido consideravelmente na capital e também no interior. Arassatuba, no noroeste paulista, é uma cidade conhecida pelo grande número de motos. Há um ano, eram cerca de 58 mil veículos deste porte circulando todos os dias pelas ruas da cidade. Já nos dias atuais, esse número ultrapassa os 59 mil, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. E com o negócio indo de vento em popa, a expectativa das concessionárias é grande. E se continuar neste ritmo, 2019 promete. Nossa própria fábrica tinha dado uma boa reduzida. Eles já tiveram que reativar um terceiro turno. Estão trabalhando de sábado. Quer dizer, você percebe que a própria fábrica está com otimismo aí, porque alguns produtos do final do ano para cá, a gente teve até um pouco de falta de mercadoria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.